Olá, tudo bem? Eu sou Manuela, sou terapeuta energética e orientadora de meditação e hoje vi desmistificar algumas coisas sobre a meditação, né? Muitas vezes a gente, quando escuta essa palavra, já pensa Ah, é difícil. Também pensei um dia, quando eu escutei, achava que eu nunca ia conseguir Então eu sinto que a primeira coisa que deve acontecer é uma desconstrução em relação ao que é meditação, né? Afinal, o que é meditação? Meditação é você estar com você, você prestar atenção Se observar, prestar atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, né? Começar a agir alinhado com o que você sente Tentar dissociar um pouco os pensamentos que estão vinculados muitas vezes a coisas externas E conectar com o seu coração, o que você está sentindo Então, meditar é um processo, né? A gente não precisa necessariamente estar vinculado a uma religião para iniciar essa prática Muitas religiões praticam a meditação, a gente usa mantra Tem várias formas, mas você não precisa se vincular a nenhuma religião se você não quer Porque meditação é você estar num estado de consciência mais elevado E esse estado de consciência a gente consegue através da respiração principalmente Então a respiração é uma âncora, é um degrau para te levar para esses níveis mais elevados de consciência Então, primeiro, eu sinto que a meditação guiada é a mais fácil Para quem está começando a prática, né? Porque a voz da pessoa que está guiando vai ajudar nesse processo, né? De elevação de consciência mesmo Depois você pode passar para escutar música, né? Põe um fone no ouvido, enfim, como for melhor para você E você relaxa e você se conecta ali com você naquele estado, naquela música E depois até o momento que você não vai precisar mais de nada, né? Você simplesmente fecha os olhos e você já consegue se conectar com tudo isso que está aqui dentro de você Porque meditar é isso, como eu falei É você entender o que está passando com você Você não... Muitas pessoas, ah, você não pode pensar em nada Você não pode se mexer Você não pode... Você pode pensar Você deve pensar E você vai pensar E tudo bem Então, assim, o que leva você a não pensar Que isso nunca vai acontecer, né? Assim, você vai sempre estar pensando O que vai acontecer é a prática Vai espaçar esses pensamentos Então vai acontecer um espaço maior entre eles E aí você vai alcançando essa consciência entre esses espaços Entendeu? Então é um processo E, assim, a gente não deve ficar pensando lá na frente A gente deve curtir e aproveitar cada momento Porque cada momento é especial E cada momento tem uma joia pra gente Tem sempre... Tudo que acontece está sempre trazendo uma oportunidade pra gente crescer Então isso é meditar É parar pra prestar atenção nisso, né? E entender quem somos nós realmente Entender que não somos aquele que muitas pessoas projetam na gente Enfim, então é toda essa desconstrução Que é feita a partir dessa calma, né? Por isso a importância do silêncio, de estar com você É nesse momento que estamos em casa Estamos com uma oportunidade maior de estar presente Com os nossos sentimentos Com os nossos pensamentos Então... É... Procura se cuidar Procura se amar, né? Se respeitar, porque dessa forma a gente consegue refletir no mundo Tudo isso que está aqui dentro, né? Porque eu acredito que não vai ter mudança externa no mundo Enquanto cada um de nós não tiver a autorresponsabilidade Pra fazer as transformações internas que cada um precisa fazer E todos nós precisamos, né? Esse cuidado, ele é eterno enquanto a gente está aqui nesse plano Nesse plano é pra isso, pra essas transformações Eu espero que eu tenha clareado E foi um prazer estar aqui com vocês E qualquer coisa é só perguntar Beijo!